Tá gravando? Aí raça, daqui a pouco o Manaco morre! Tá gravando? E aí? Ei, vai devagarzinho! Ei, vai devagarzinho! Ei, não anda muito aqui senão tá no caminho! Não, demorou? Só na esquina e voltar! Não, tá ligado? Aí raça! Especialzinha! Vou andar com uma especialzinha aqui! Pra mais uma moto! É louca mano! O ronco dela é muito foda mano! Vamos lá! O que é isso? Muito massa, mano. Você é louco. Pensa em fazer uma trilha com isso aqui. Muito forte. Olha aí, Rafa. A motinha. Muito louco andar com ela. Meu, é muito forte, mano. Ela é de segunda, de primeira, de segunda, de terceira. Ela começa a levantar. Muito desão andar com ela. Tá gravando? É isso aí, Rafa. Na hora que tiver mais uma motocina, nós vamos vir aí na maia pra gravar. Um videozão. Demorou? Quem curtiu o rolezinho que é especial aí, deixa o like. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais. O Gia, monstro, esquentou uma motinha pra nós aí. Não dá um rolê. Monstro. É nóis. Fui. E aí, gente. E aí, gente. Não dá um Alan. E aí, gente. E aí, gente.